Davi Devares Criar Hits Amazem intriga Amazem intriga Amazem faz e babo Me dá o lua, eu cresceu Me dá o mundo, eu creio o universo Cozenta a fazer, girl Que é pan satisfazer Baby, me caninho, superame Nami é caninho, superame Manda a luta, babo, sacrifica Babo, faze tudo, babo Manda a luta, babo, sacrifica Babo, faze tudo, babo Somajabu, creio Libertade Somabu, tamo Libertade Somajabu, creio Libertade Somabu, tamo Oh no Oh no Oh Oh no Singales Tybee Yeah Se me aqui volte, o que alguém me engana o lugar Já vou perder o pé, já vou deixar de amar Se busca cortina com mim, perigo tem que tá sabido Mas amore entregue e recebe, deixa de fazer em fraqueza Baby, meu caminho superame Meu caminho superame Manda luta, pago, sacrifica, pago, faze tudo, pago Manda luta, pago, sacrifica, pago, faze tudo, pago Somajabukrem, liberdade Somabutama Liberdade Somajabukrem, liberdade Somabutama Oh, no Oh, no Somajabukrem more Yeah, oh oh Somajabukrem wer Somajabukrem Somajabukrem Se obrigações Now Somajabukri, liberdade Somabutama, liberdade Somajabukri, liberdade Somabutama, liberdade Somajabukri, liberdade Somabutama Oh, no Oh, no Oh, no